Olá! Você sabia que existem dois tipos de diálise? A diálise peritoneal e a hemodiálise? Mas, peraí! O que é diálise? A diálise é um processo de filtração do sangue e é utilizada para eliminar o excesso de líquidos e as substâncias tóxicas acumuladas no organismo. Ela é indicada para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica grave. No primeiro tipo, o sangue é filtrado através do peritone do próprio paciente, que é chamado de diálise peritoneal. No segundo, o procedimento é feito por meio de um acesso em um vaso sanguíneo. Assim, através de cânulas, o sangue do paciente é filtrado por uma máquina e volta para o corpo do paciente. Este processo é chamado de hemodiálise. Assim como em qualquer outro tratamento, é sempre bom que o profissional da saúde e o paciente façam relação de risco e benefício. Apesar de ser eficaz, a hemodiálise exige que o paciente vá ao hospital em média 3 vezes por semana e fique cerca de 4 horas por sessão, deixando sua rotina e vida social dependente do procedimento. Ainda assim, ela proporciona maior qualidade de vida e maior sobrevida aos pacientes, acrescentando em média 10 anos da expectativa de vida a partir do início do tratamento. Além disso, a existência de uma rede de apoio e uma boa organização facilitam a inclusão do procedimento no cotidiano do paciente. A hemodiálise pode gerar alguns efeitos colaterais, mesmo que raros, como dor de cabeça, câimbras, queda da pressão arterial, reações alérgicas, vômitos, calafrios, desequilíbrio dos eletrólitos do sangue, convulsões e aumento do risco de infecções através dos acessos criados. É importante destacar que a máquina de diálise não substitui o SINs por completo, pois estes exercem várias funções complexas no organismo. Por isso, o paciente que faz a hemodiálise precisa seguir todas as orientações da equipe de saúde sobre qual estilo de vida seguir, como dieta, alguns medicamentos e controle da ingestão de água. O agravamento da doença renal pode tornar necessária a realização do transplante renal, que é considerada a melhor e mais completa alternativa de substituição da função renal, o que pode melhorar a qualidade de vida do receptor. Obrigado. 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 Obrigado.